Eu demorei quatro fucking dias pra terminar a Terrifier 3, e dito isso, que merda de filme. E assim, já vou deixar claro aqui no começo do vídeo. Se você gosta dos filmes de Terrifier, esse vídeo não é pra você, porque eu odeio esses filmes. Eu não sou público-alvo, eu acho que tem um público-alvo aí, sei lá, maníacos que gostam de ver uma história sem noção. Existe gente pra gostar de tudo, então não julgo, mas eu não sou público-alvo. Eu não curto esses filmes aleatórios assim, esses filmes Bs que não tem propósito algum, a não ser chocar o público e não tem história, enfim. Vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Já tinha feito vídeo sobre a Terrifier 2, comendo e assistindo aquela galhofa. E eu tenho pontos positivos a falar sobre o filme, tá? Mesmo eu tendo odiado ele, ainda assim tem umas coisinhas que se salvam. Mas de modo geral, achei esse filme um lixo, hoje eu quero falar sobre ele com spoilers, então não tenho o que recomendar, então não vai ter parte sem spoiler, vai ser só com spoilers. Demorei muito pra trazer esse vídeo porque, gente, eu assisti o filme picotado, não tava conseguindo assistir ele numa tacada só. Não porque, ai meu Deus, ele é muito pesado, agora é muito isso, muito aquilo. Não, é porque ele é chato. Porque eu não conseguia, não senti vontade de pegar o celular, porque tinha coisa mais interessante no TikTok do que assistindo esse filme. Então assim, pra mim foi uma tortura. Eu acho que morrer teria sido menos agonizante do que foi assistir Terrifier 3. Mas ó, antes de eu me aprofundar mais sobre esse filme, deixa o like que é muito importante se você gosta desse tipo de conteúdo. Clica no botão aí de se inscrever pra receber próximos vídeos de série de filmes. E comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme. E me conta se concorda com o que eu vou falar aqui. Então, desde o primeiro filme de Terrifier, eu sabia que esse filme não era pra mim. Eu assisti o curta, assisti o primeiro filme, tudo pra assistir o segundo filme. E assim, desde o primeiro Respiro Duarte lá no primeiro filme, eu pensei, putz, que merda é essa? Por que eu estou vendo essa bosta? Mas eu falei, não, meus seguidores querem que eu assista, então eu vou correr atrás. Então vai que é melhor o 2, eles podem ter melhorado a história, eles tinham um orçamento muito maior. O primeiro filme foi feito com 35 milhões, o segundo foi feito com 350, se eu não me engano. Então é um aumento significativo. E eu imaginei, não, eles melhoraram na qualidade visual, melhoraram na direção, nos equipamentos, provavelmente no roteiro. Eu estava botando muita fé no segundo. E aí, assim, foi um banho de água fria assistir o segundo, porque conseguiu ser um pouco melhor que o primeiro, mas ainda continua ruim. Depois, se vocês quiserem, vejam o vídeo. Eu acho engraçado esse vídeo, porque foi divertido gravar. E por um lado, o vídeo do segundo foi divertido gravar, porque foi um react. Mas o vídeo desse terceiro foi uma tortura gravar, porque eu deveria ter feito um react também. Porque eu poderia comentar todas as asneiras que eu queria enquanto eu estava assistindo. Até porque, você não precisa nem prestar atenção pra assistir esse filme. Até porque, no final das contas, não existe história, então você só simplesmente pode absorver o que está aparecendo na tela, que você não vai perder nada. Mas, assim, novamente, eu coloquei fé no terceiro filme, porque eu pensei, putz, o segundo foi um grande sucesso. O povo ali que assistiu gostou, publico-alvo. Então pode ser que eles queiram aumentar a mitologia em torno do arte, em torno do universo que esse personagem tem introduzido, e eles vão fazer uma história melhorzinha. Só que, assim, de novo, eu estava enganado, caramba. Eu já não estava com vontade de assistir Terry Fear 3, mas meus seguidores, né, lá no Instagram, falaram, não, assiste, assiste, a gente quer ver vídeo, a gente quer isso. Ó, se vocês me engajarem depois da tortura que eu tive assistindo, vocês vão ver comigo. Ó, vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo. É tipo a Valerão Meida aqui, ó. Vocês estão pedindo. Mas não, é, eu acho muito engraçado que eu percebo que esse tipo de filme, né, igual Terry Fear, é, Ursinho Pulsangue Mel, é, ou aquele do Mickey Mouse também, Mouse Track, eles são filme B, feito pra um tipo de pessoa X, assim, um nicho específico. E eu acho que é importante existir esse tipo de filme, porque todos os filmes são arte, eu não posso ignorar isso. É, cada filme é feito de uma maneira, cada diretor tem sua visão, mesmo que a visão seja uma bosta, ainda assim é uma visão, e de um modo geral, isso traz uma visibilidade legal pra outros estilos de filme, como, por exemplo, o Terry Fear, que é um filme gore, que só foca no gore, e pronto. E um ponto que eu gosto desse terceiro filme, é que o gore melhorou muito em compensação aos dois anteriores. Não que os dois anteriores tenham sido ruins, o primeiro foi um pouquinho. Mas o segundo, eu acho que eles já encontraram muito onde eles queriam chegar, eles entregaram um gore legal, que assim, na minha visão, eu acho que o gore bem colocado assusta mais do que o gore simplesmente pra chocar, como é o caso aqui de Terry Fear. Onde a gente vê cena atrás de cena acontecendo, e na minha visão é uma merda, uma atrás da outra. Por quê? A gente começa o filme aqui, vamos lá, o terceiro filme. Com aquela família sendo morta brutalmente pelo arte, que entra com a fantasia de Papai Noel, a gente vê ali a irmã mais velha sendo morta, depois a gente vê o pai sendo morto, depois a gente vê a mãe sendo morta, e aí depois o arte encontra a criancinha, e fica subjetivo na nossa cabeça que ele matou ela. E assim, o arte nesse filme tá matando até a criança, uau, estou chocado, ó, crianças morrendo. Aquela cena do presente, que ele coloca uma bomba no presente e explode lá no shopping, né, as crianças no Natal. Nossa, o arte é muito brincalhão, muito cerelepe. Na verdade, eu senti a raiva do arte, mais por ele estar sorrindo do que pelas coisas que ele fazia. Gente, quando ele sorria, ficava... Me dava uma raiva, me dava vontade de dar um soco na cara dele, daquele filho da puta. Nossa, só, só vinha palavrão na minha cabeça que eu até assisti esse filme. E eu não ficava com raiva por ele matar pessoas, eu ficava com raiva porque ele tinha uma cara de sonso. Sabe aquela pessoa que você encontra e ela sonça com você? É esse palhaço encapetado. Tipo, então assim, eu tenho raiva do arte, não pelas maldades que ele faz, mas sim porque ele tem uma cara que me irrita. E eu não acho ele um personagem assustador, eu tenho muito mais medo do Ghost Face do que do arte. E olha o que o Ghost Face nem tenta ser muito assustador. Mas ele dá mais medo, por quê? Porque é um humano que faz maldades, atrocidades ali, mata pessoas que estão próximas a ele. E isso é muito mais assustador, porque isso pode acontecer. Aí você assiste a Refear e você pensa, é um palhaço sobrenatural, essa porra nunca vai acontecer. Então assim, pra mim não passa o medo que, por exemplo, o Pânico passa ou que outros filmes do gênero. Eu até acho em cima que recentemente a gente teve a Substância que chegou nos cinemas e ele usou o Gore também, o Body Horror também. O Terry Fear tenta usar Body Horror e Gore, só que eles fazem de uma maneira tão ridícula que fica mais cômico do que em si aterrorizante. E se você for parar pra analisar a forma com que a Substância trabalha o terror corporal e parar pra analisar o último ato do filme, que é um grande exagero, ainda assim é um exagero que faz muito sentido. Já conversei sobre a Substância em dois vídeos que eu postei aqui no YouTube, depois vejam, amei esse filme, ficou um dos melhores que eu acho esse ano. Mas eu senti muito mais agonia assistindo a Substância em cenas pontualmente focadas no Body Horror do que eu senti aqui em Terry Fear 3, onde a gente vê uma cena grotesca, de mal feita, pra mim pelo menos, onde o Art pega uma serra elétrica e enfia dentro do cu do cara, assim, gente, ele corta o cara pelo meio, que começa pelo cu, e eu fiquei, gente, ai, quem que teve essa ideia? Tipo, não é uma ideia comum que você vê todo dia. E eu acho que os roteiristas, às vezes, têm uma criatividade interessante pras mortes, mas elas são tão gratuitas, que quando você vê uma morte como essa, dos dois ali, sendo mortos, você fica pensando, nossa, é, sei lá, essa mão artificial, nossa, esses dedos aí, super artificial. Pra mim, nada parecia realista, e nada me fazia ter empatia pelas personagens. Então, o roteiro era tão vazio, que eu tava cagando. Tipo, ai, o Art matava as pessoas, eu ficava, quem é essa mesmo? Eu deveria me importar com essa pessoa que acabou de morrer? Eu realmente não sei se eu não deveria me importar. Eu ficava pensando assim, e não deveria ser assim. Lá em A Substância, gente, a Sul poderia ser a vaca que fosse. Mas eu ainda me importava com ela no final do filme, eu tava falando, meu, ela errou, ela errou. Mas pobrezinha. E ela arrancando os dentes no final do filme, o dedo envelhecido da Elisabeth, lá em A Substância. Gente, esse dedo me deu mais nojo do que todo o Terry Fier 3. E por falar em gore, eu acho legal também trazer o ponto de que outros filmes que eu já assisti, tem um gore muito melhor, e sabem trabalhar muito bem todo esse nojo que a gente tem, esse sentido que a gente tá vendo. E isso me trouxe muito à cabeça, A Morte do Demônio, de 2013, e também A Morte do Demônio e Ascensão, que são dois filmes que tem gore e bora e horror, mas eles conseguem exprimir o máximo possível de história antes de colocar o banho de sangue. Então a gente tem uma narrativa sendo construída. Não é só matar por matar, igual acontece aqui. Eu acho que Terry Fier 3 ganha pontos ainda, por conta do comprometimento da artriz que interpreta a Sienna Shaw, que é a Cícea, a protagonista. Ela realmente se dedica ao máximo pra entregar uma protagonista que a gente acredite e que a gente simpatize com a dor que ela tá sentindo, né? Com a angústia que ela sente. Então tudo que ela viveu lá no segundo filme ressoa muito nesse terceiro, e é o único resquício de roteiro que existe aqui, porque de resto não existe nada. Então a gente consegue sentir tudo isso que ela tá passando, e pra mim ela atuou muito bem em várias das cenas. Tem uma cena que ela tem um ataque de pânico quando ela descobre lá sobre o ataque que teve no shopping, ela conecta isso ao arte, e ela fica, meu Deus do céu, ele tá aqui de volta, meu Deus, a gente tem que salvar ali o Jonathan, que é o irmão dela. Então ela se conecta muito com a gente por conta desse passado. Eu acho que isso falta muito nos personagens no geral, não só nela, que obviamente é a protagonista, mas em todos os outros, que a gente simplesmente vê um banho de sangue sem criar ligação. Gente, se for parar pra pensar, lá em Pânico 6, a Annika, que morreu em uma das primeiras mortes do filme, ela tinha um enredo que durou assim 10 minutos em tela, mas eu criei uma empatia gigantesca que eu sentia a morte dela, porque ela conseguia ser uma personagem simpática, ela conseguiu entregar a carga necessária pra personagem. Então, sabe? É isso que falta muito ter referido. Eu acho que a Sienna é a personagem que mais entrega, a personagem que mais tem ali a narrativa interessante pra gente se conectar. Só que a história dela nunca progride de uma forma boa. Tanto que nesse terceiro filme, eles tentaram colocar flashbacks dela com o pai pra mostrar que ela ainda sente falta dele, e também tentaram explicar muito da roupa que ela usa lá no Antimato do Segundo. Eles tentaram trazer um contexto. A tentativa existiu, eu não vou falar que não. A tentativa de colocar uma história pro filme existiu. Diferente dos dois primeiros, que nem tentar eles tentaram. Aqui ainda teve uma tentativa. Só que, parecia que eles ficavam assim, ah tá, a gente precisa escrever uma história em torno de tudo que a gente vai ver. Então, eles devem ter escrito todas as cenas de mortes, todas as matanças, e eles foram encaixando no meio da história. Então, eles preferiram, tipo, ah, tira essa merda desse enredo aqui e põe uma morte. Hum, esse daqui também pode arrancar. Tira esse enredo e põe uma morte. Então, parece que eles foram substituindo. O momento que poderiam realmente agregar na história não existe. E aí, mortes são colocadas num lugar pra preencher espaço ali. Porque, ah, precisamos de gore, precisamos de cenas pesadas, arte, mate todo mundo. Muá, ha, 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 ha. E, quando eu olho de um panorama geral aqui pro filme, eu percebo que os personagens até se condicionam a serem burros em alguns momentos pra que o arte consiga matar eles da melhor maneira possível na cabeça dele, né? Porque o arte é sádico e a gente sabe disso. Mas, quando eu paro pra analisar o sadismo do arte, eu percebo que existem sadismos muito piores e muito mais agonizantes. Como eu já mencionei em alguns momentos aqui do vídeo, mas isso também me fez lembrar de Jogos Mortais, principalmente a desse último que saiu. Que a franquia poderia realmente estar no fundo do poço, mas eles conseguiram trazer um frescor novo, conseguiram fazer armadilhas muito legais. E as mortes, gente, foram muito boas. São memoráveis. São mortes que te deixam agonizadas. Então, é muito isso que falta aqui. E agora que a gente já tá próximo do final do vídeo, eu queria trazer o ponto sobre como a mitologia de Terrify é interessante, mas ela é muito mal explorada. Fazendo assim, com que algumas coisas se tornem aleatórias e que só sejam colocadas ali na história pra a história caminhar. Não que elas façam algum sentido de uma maneira. Assim, a gente vê lá que a Vicky, que era uma das vítimas do Arte, se tornou a gestante da cabeça dele. Lá no segundo filme, no finalzinho, naquela cena após que a gente aparece isso. E nesse terceiro filme, a gente percebe que o corpo do Arte, que aparentemente tinha morrido no final do segundo, ressuscitou, foi atrás da Vicky pra pegar a cabeça dele, colocou a cabeça no corpo. E agora ele está novamente aí querendo matar nesse terceiro filme. E ao lado da Vicky, né, eles formam aquela dupla imbatível de assassinos, homicidas, enfim. Eu acho que toda a história da Vicky poderia ter sido muito melhor abordada do que foi. Porque ela é uma personagem que aparentemente só serve pra ser ali o choque visual em algumas cenas. E também pra o Arte conseguir fazer as maldades dele de uma maneira mais fácil. Então assim, eu gosto do visual da Vicky, acho que é um dos pontos fortes do filme. Na verdade, a maioria das mortes são interessantes. Eu acho que toda a questão de ter mortes bem feitas é o carro-chefe desse filme, né? Como eu disse, partes do corpo pra mim realmente são bem bobinhas. E também as próprias mortes não são tão realistas. Mas ainda assim, não tem como eu dizer que pra um filme B as mortes aqui são ruins. Não. Elas são bem feitas, eles fazem o trabalho certo. Mas pra mim, isso não é uma as cara tosquice que é esse filme. E chegando no final do filme, a gente vê que a Cici e a tia dela são capturadas ali pelo Arte. Essa tia é feita de refém ali. O Arte enfia um cano na boca dela, estoura essa boca. E também coloca ratos dentro dela e depois corta a garganta pros ratos saírem. A cena é meio nojenta, mas uma cena ok. E a gente achava que o crânio que o Arte e a Vick trouxeram era da Gabi, né? A prima da Siena, né? Da Cici. Mas na verdade, o crânio era do Jonathan, o irmão da Siena. E assim, quando ela descobriu isso, ela ficou pistola, ficou chateada, porque eles sobreviveram pra ele morrer dessa forma. Mas na verdade, a gente nem vê ele morrer, então, tadinho, né? Se tivesse uma história interessante em torno dos personagens, eu até teria me importado com a morte do Jonathan, mas eu achava um personagem tão insignificante que assim, eu fiquei, hum, ok, morreu, né? Que pena. Próximo. porque o filme acabou e eu dei graças a Deus. Mas porque, na verdade, eu senti que eles conseguiram chegar a algum lugar. Primeiro porque eles entregaram que o que tá dentro da Vick não é a própria Vick, ela não foi manipulada pra ser ajudante do Arte. Na verdade, entrar no corpo dela, algum espírito, pelo que eu entendi, e ele usou o corpo dela assim como ele queria usar o corpo da Siena. Então ele ia sair de dentro do corpo da Vick e entrar no corpo da Siena. Obviamente, isso não aconteceu. Mas o filme, pelo menos aqui, conseguiu dar uma caminhada com a mitologia que ele nunca chegou a construir, mas que muito provavelmente num quarto filme que eu acho que vai acontecer com toda a certeza, eles podem se aprofundar mais, que é em torno de onde o Arte vem e também de onde a Vick vem, o que eles são, por que eles estão ali. Eu acho que tem muito disso pra ser explorado. Por que o Arte é desse jeito, né, um sádico maluco? Será que ele é um espírito demoníaco ali que só quer zoar? Ou será que tem mais por trás disso? Porque nunca ficou claro. Pelo menos pra mim não ficou claro. Não que eu lembre muito do primeiro e do segundo filme. Eu tenho péssimas lembranças. Eu tenho mais lembranças das mortes que foram momentos onde eu dava risada do que em si do filme. Até porque não tinha história como eu disse. Mas, esse momento final que a Vick fala sobre ela ser um espírito que queria passar por culpa da Siena já deixou ali um pensamento na minha cabeça. E também, quando a gente percebe que a Siena bota pra fuder nesse final, que a Gabi dá o presente ali pra Siena abrir e ela consegue usar a espada pra se defender, gente, eu fiquei é isso aí, Siena! Esse momento eu torci. Como eu disse, eu gostei da Siena. Pra mim, ela é uma final girl muito legal, muito bem construída. A atriz deu tudo de si pra interpretar ela. A atriz entregou muito. Então, melhor ponto do filme. Eu acho que o Arthur é um bosta comparado à protagonista. Eu não gosto do vilão desse filme. Mas ela entregou. Ela entregou. Isso aí não tem como a gente negar. E quando ela corta a cabeça da Vick, eu falei, uhul! É isso aí, mulher! Tô do seu lado. Tô do seu lado. Eu tava muito feliz porque eu já imaginava que o filme tava acabando nesse ponto. E eu achei que o filme não podia me irritar mais porque a gente já tava no final. Mas aí me irritou, sabe por quê? A Gabi ficou sofrendo pela mãe dela em vez de ajudar a prima que tava literalmente lutando pra sobreviver com um palhaço assassino. Então, assim, ela ficou lá... Ai, mãe, mãe, mãe... Minha filha, reage, minha filha. Eu sei que você é uma criança, mas vamos reagir um pouquinho? E, assim, uma das coisas que o filme sempre tenta fazer é trazer um alívio cômico em cenas bem pesadas. E aqui no final não foi diferente. Principalmente com a cena pegando nas bolas do ar e ele sentindo. Tipo assim, o palhaço é demoníaco, mas ainda se aperta as bolas dele, ele vai sentir. Eu fiquei... Tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? E aí o que eu achei que não podia piorar acaba piorando porque eu falei não, o enredo do filme não tem mais pra onde ir, né? A gente já estagnou nesse ponto. Aí do nada abre um buraco pro inferno no chão da casa e leva a Gabi. A cena até tenta salvar ela, mas o Art tá ali querendo matar ela porque o Art sempre volta. E a gente percebe que a Gabi deu beijinhos e tchau. E foi levada pro inferno. Então se tiver um Terry Fear 4 a gente vai provavelmente ver uma jornada da cena pra salvar a prima dela no inferno. Meu Deus, pra onde essa franquia vai? Na verdade, de onde essa franquia começou, né? Enfim, eu nunca entendi muito bem onde o Art saiu de um humano e se tornou um grande espírito maligno. E, sei lá, eu sei lá, essa franquia é inexplicável. Isso que eu tô falando, sabe? Quanto mais você tenta entender o que você tá vendo, menos você entende, é foda. Mas, pelo menos, o filme tem umas escolhas estéticas interessantes como, por exemplo, a coroa de espinhos na cabeça da Siena que lembrou muito ela sendo, sei lá, Jesus Cristo. Será que é por isso que ela se curou sozinha? Será que agora ela se tornou uma força do bem pra combater as forças do mal do Art e da Vicky? Comenta até embaixo o que vocês acharam dessa cena, o que significa essa cena pra vocês? Porque, pra mim, se alguém ficar com a guarda ela se tornou Jesus Cristo. Sei lá. Mas, eu gostei. Tem umas coisas legais. Siena, parabéns. Você é uma fodona. Uma Final Girl fodona. O segundo filme eu não olhei muito pra você assim porque eu achei essa performance bem ruinzinha. Mas, nesse terceiro, você entregou. Você deve ter feito umas aulinhas nesse meio tempo e eu percebi a diferença. Você estava melhor. Então, parabéns por isso. Terri Fior, você acerta nisso. Você também acerta em algumas cenas de igual. Mas, você precisa de uma história. Uma fucking história. Porque não dá pra ser só gore, 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 gore. Um dos piores filmes que eu assisti esse ano foi eu pretendo assistir o quarto filme? Não sei, só o tempo dirá. Talvez, se vocês engajarem nesse e derem visualizações, eu assista um próximo filme. Mas, eu ainda sou hater dessa franquia porque, gente, eu não consigo entender quem paga pra assistir. Se você assistir em casa de graça, tudo bem. Mas, pagar pra assistir? Não. Mas, era isso que eu tinha pra falar sobre Terri Fior 3. Me conta o que vocês acharam dos meus comentários. Poderia falar mais? Poderia. Mas, não fiz roteiro. Só simplesmente falei o que passava na minha cabeça em relação a esse filme. E, era isso que eu tinha pra falar hoje. Acho que esse vídeo é um desabafo, na verdade, né? Um desabafo porque eu perdi tempo assistindo. Foram quatro fucking dias pra terminar. E, era isso. Me conta o que vocês acharam de Terri Fior 3. O que vocês acharam nos comentários. Eu sei que terão haters aqui. Vou tentar abstrair o que os haters vão dizer. Mas, essa é a minha opinião. Aceitem. E, se não aceitem, chamem o Arch pra defender vocês pra vir aqui na minha casa. Eu bato nele. Eu bato nele. Quero ver. Mas, me conta aí, gente. Coloca tudo nos comentários. Deixa o like. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos. Beijo e tchau.